De volta com 6 horas notícias ao vivo pra você, são 6 horas e 25 minutos em Manaus, continua mandando sua foto viu, porque eu tô te esperando aqui pra gente mostrar quem é que tá comigo hoje nesse café da manhã maravilhoso de segunda-feira e a gente continua com notícia aqui pra você. Olha só, um jovem de 19 anos foi encontrado morto dentro da própria residência na manhã desse domingo, na zona centro-sul da cidade e lá no Tarumã, um idoso também foi encontrado morto dentro da própria casa. Bota na tela. O caso aconteceu na rua 3, Conjunto Mundo Novo, em Flores, na zona centro-sul da cidade. Mateus da Silva, de 19 anos, foi encontrado morto dentro da própria residência por volta das 10 horas da manhã. Segundo a polícia militar, um amigo que tinha livre acesso à casa foi quem encontrou Mateus de Bruços no chão do quarto. Vê até então qual a causa morte e aí a gente deslocou até o local pra então procurar saber o real motivo. Quando a gente chegou no local, a gente se deparou realmente com o corpo, apesar de a gente não poder de imediato dizer se realmente já estava em óbito, a gente resolveu acionar o SAMU pra que o SAMU sim, através dos médicos, pudesse comprovar a morte. E assim se procedeu, o SAMU compareceu e restou comprovada a morte do indivíduo. A família não quis falar com a nossa equipe, mas segundo informações populares, Mateus morava com a irmã há mais de 5 anos nesta casa. Um outro caso que também aconteceu neste domingo foi um idoso de 70 anos que foi encontrado morto dentro da própria casa no bairro Tarumã, por volta das 9 horas da manhã. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal. Os casos vão ser investigados pela Polícia Civil. E olha só, a gente continua com ocorrências policiais aqui, dessa segunda-feira. O Lázaro Costa Pinto, de 59 anos de idade, foi assassinado com quatro facadas no peito. O corpo dele foi encontrado por um vizinho que passou pela casa do Lázaro e percebeu que a porta estava arrombada. Ele entrou para prestar ajuda e percebeu que o amigo estava morto debaixo de um colchão em meio a entulhos, na área externa. Segundo o vizinho, ele já tinha sofrido tentativas de assalto na semana passada. Que coisa, hein, gente? E olha só, tem um outro caso aqui. O Davi da Costa Ribeiro, de 32 anos, foi assassinado com pelo menos quatro tiros embaixo de uma ponte, na Avenida Natan Xavier, lá no Novo Aleixo. Segundo os familiares, Davi era envolvido com o tráfico de drogas e ao procurar no sistema, a polícia constatou que ele respondia em liberdade por esse crime. Um possível acerto de contas, é o que a polícia diz, né? Infelizmente, quem se envolve com drogas acaba aí nessa situação. É isso, gente, que pena, né? Agora a gente vai chamar o Giro de Notícias para saber o que acontece no interior do Estado. Vamos lá. Uma carreta estava no sentido Manaus-Boa Vista quando capotou no quilômetro 129 da BR-174. Segundo informações do motorista, a carga puxou para o lado após fazer uma curva na ladeira conhecida como Netinha. Carlos Alexandre era quem conduzia a carreta e sofreu apenas pequenas escoriações. Aproximadamente 2,5 kg de drogas foram encontrados dentro de um saco de farinha no município de Codajás, a 363 km de Manaus. A apreensão foi realizada no sábado por policiais militares. A droga estava dentro de uma embarcação atracada no porto de Codajás. O barco tinha saído de Coari, com destino a Manaus. Os policiais receberam uma denúncia anônima que uma quantidade de drogas tinha sido colocada dentro da embarcação para ser entregue a um receptor aqui na capital. Ninguém foi preso. Bora para Maués agora. Continua aí falando do interior porque um homem suspeito de matar a testemunha de um crime ocorrido no início do ano, lá em Maués, como eu falei, no interior do Amazonas, foi encontrado morto neste domingo. Quem traz as informações para a gente é a repórter Bárbara Mitoso. A Polícia Civil do município de Maués, interior do Amazonas, identificou o possível assassino de Francisca Josefa da Silva, uma ex-detenta do sistema prisional de Maués, que teria morrido porque foi testemunha de um homicídio no início do ano, homicídio de Mike da Silva. O possível assassino é Fernando Gomes da Mota. Quando os policiais foram até a casa de Fernando fazer uma busca e apreensão, se depararam somente com a esposa dele, que acabou entregando o esquema de Fernando. Fernando tinha uma boca de fumo na sua própria casa. Lá os policiais encontraram balança de precisão, alguns entorpecentes, uma quantia em dinheiro, além de um revólver calibre .22 e munições do mesmo calibre. Fernando não estava no local, segundo a esposa, ele já estava desaparecido há dois dias. Mas, na manhã deste domingo, Fernando foi encontrado morto com cinco tiros na cabeça em uma rua na zona norte do município de Maués. A polícia acredita que tenha sido uma queima de arquivo. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara Mitoso. E olha só, gente, 200 quilos de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidos em supermercados de Itacoatiara. Quem conta para a gente é o repórter William Cidade. Bota na tela. O Procur Amazonas realizou nos dias 2 e 3 de maio, aqui no município de Itacoatiara, uma ação fiscalizatória, onde quatro agências bancárias e três supermercados foram autuados. O Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor recebeu denúncias e reclamações de moradores do município. E durante fiscalização, foi constatado que esses bancos ultrapassam o limite máximo de 15 minutos para o atendimento. Os bancos do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica e BASA foram autuados. Ainda durante a ação do PROCON em três supermercados, um total de 200 quilos de alimentos perecíveis, como frangos, linguiças, queijos e outros, foram apreendidos. E os mesmos foram autuados por venderem produtos vencidos e sem condições para o consumo humano. De Itacoatiara, eu vou para a Ilha dos Bombais, lá em Parintins, porque os moradores da Rua 24 de Janeiro, lá no bairro Itaona, na Zona Leste, denunciam o abandono da rua e pedem providências da Prefeitura. Quem está lá para falar com a gente é Tadeu de Souza. Bom dia, Márcia. Bom dia, Juliano. Bom dia, você em casa. Nós estamos aqui na Rua 24 de Janeiro, no bairro Itauna 1, na Zona Sul da cidade de Parintins. Os moradores chamaram a gente para fazer um apelo. É que eles estão tendo dois problemas. Primeiro, a rua está completamente intransitável e, com as chuvas que estão caindo na região, pior ainda fica o problema, pior ainda mais o problema. E também as águas da enchente do Rio Amazonas. Aqui, esta rua, ela fica muito próxima de um dos afluentes do Rio Amazonas. Aqui, bem próximo, passa um riacho e aí os moradores estão tendo problema. Vou conversar com um deles aqui. Como é o seu nome completo? Juarez Branco. Qual o problema aqui, seu Juarez? É dificuldade. Quando eles entraram com as máquinas a primeira vez para asfaltar, deixaram esse pedaço a desejar, né? Não fizeram o asfaltamento? Não fizeram o asfaltamento. E a quarta vez que vieram aqui fazer esse rip-rapzinho aqui, meteram estubulação. Eu tinha falado para o secretário de obra aí que ia entupir. E foi mesmo o que aconteceu. E eles meteram esse regozinho aí, que não adiantou nada. Não resolveu o problema? Não resolveu. E quando chove, Deus me acude, principalmente minha casa, a casa do vizinho e outras casas aqui, a Laga. Minha casa vai ao fundo. Então, obrigado. Aqui eu vou conversar com mais um morador. Aí você tem as imagens cedidas aqui pelo proprietário da residência. Você tem aqui como ficou a casa dele na chuva do final de semana aqui em Parintins. Aqui o seu Adenilson. Qual o seu sobrenome, seu Adenilson? Brantão. Seu Adenilson. Expectativa e esperança de que as coisas melhorem. Olha, Tadeu, sinceramente, a gente já está até envergonhado. De muita vez, chamam até reportagem para fazer essa reportagem no nosso bairro, né? Principalmente essa rua aqui, a 24 de janeiro, foi a rua principal do nosso bairro. Aqui nós temos acesso à igreja e nós temos muito acesso, principalmente aqui. Nós aqui sofremos uma dificuldade tão grande, Tadeu, que principalmente eu e mais um morador aqui, o seu Juarez, nós sofremos mais. Então está aqui o problema dos moradores, estão fazendo um apelo, praticamente implorando por uma ação do Poder Público Municipal aqui na rua 24 de janeiro. A Secretaria de Obras informou que até na próxima quarta-feira deve começar aqui em Parintins o trabalho de asfaltamento do governo do Estado e que a rua 24 de janeiro possa estar contemplada. A Secretaria não soube informar se a rua está contemplada, mas a expectativa é que essa rua possa entrar no organograma de trabalho que será executado a partir de quarta-feira aqui em Parintins. Volto com vocês aí no estúdio. Está com saudade da Márcia e do Juliano, né? Mas eles amanhã estão de volta, viu, Tadeu? Olha que situação dessa rua, gente, lá em Parintins. A gente pede aí, encarecidamente, à Secretaria de Obras do município que possa verificar essa situação, né? Os moradores pagam impostos, não merecem ficar nessa situação. É difícil numa rua dessa. Bota pra mim, Gisele, de novo na tela aqui. Não dá pra passar ambulância, nem pros moradores passarem com o carro aí nessa rua. Não dá pra passar caminhão de lixo. As crianças, os idosos aí estão propícios a acidentes. É muito complicado. Quando chove, né? Você viu a situação aí, a gente vai já mostrar. Gisele está preparando lá pra gente. Como é que fica a situação quando chove, gente? A rua alagada vira um rio, as casas sendo invadidas pela água, a água suja, que vem com lixo, que vem com esgoto. É bem complicado. Você vê aí, olha só essa buraqueira. Um idoso passa por aí, uma criança. É lixo também no chão, né? Os moradores, atenção, olha aí a casca de banana aí no asfalto. É bem complicado. O poder público tem que fazer, mas os moradores também têm que ajudar. É obrigação nossa manter a cidade limpa também. Mas a gente pede aí, mais uma vez, encarecidamente aí a Secretaria de Obras de Parintins para que tome providências. Aí com essa notícia, com essas imagens, a gente encerra o nosso giro de hoje pelo interior. Agora eu falo de um negócio sério. Você toma remédio? Controla. Você toma remédio por conta própria? Às vezes a gente está com uma dorzinha de cabeça lá em casa, né? Toma ali uma pílulazinha e tal. Ah, não, vai passar. É preciso tomar muito cuidado, viu, gente? Uma pesquisa do Conselho Federal de Farmácia aponta que mais de 70% dos brasileiros se automedica. E isso pode ser bem arriscado. Com remédio não se brinca. Ingerir medicação sem receita médica pode representar um grande risco à saúde, como explica este farmacêutico. A população tem que se conscientizar e procurar o profissional da saúde, médico ou farmacêutico, para seguir aí as orientações corretas sobre o uso desse medicamento. Pois é, por sorte ainda há quem respeite a orientação profissional. Já aconteceu de ir na farmácia comprar sem precisar da receita? Não, tenho medo. Tenho medo. Então prefere a receita médica? Com certeza. O problema é que nem todo mundo pensa dessa maneira. Tem que isso não é certo, né? Que a gente auto se medica, né? Que é coisa que a gente não deve fazer. Mas de vez em quando eu faço. Uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia constatou que a automedicação é um hábito comum para 77% dos brasileiros que consumiram remédios nos últimos seis meses. Quase metade desse público o fez pelo menos uma vez ao mês. Outros 25% disseram que consomem remédios todos os dias. A pesquisa inédita tem como objetivo chamar a atenção para os perigos da automedicação. O estudo detectou um tipo diferente de automedicação a partir de medicamentos prescritos. O paciente tem a receita, mas não usa o remédio conforme orientado pelo médico e altera as doses. Esse comportamento é comum principalmente entre homens jovens de 16 a 24 anos. É muito perigoso para a saúde do indivíduo. O correto é fazer o tratamento correto do receituário nos horários corretos de tomadas para não haver nenhuma complicação na saúde. No dia 5 de maio é comemorado o Dia Nacional do Uso Consciente de Medicamentos. Uma data importante para reforçar o compromisso individual de cada um com a própria saúde. Que bacana, né gente? Olha só, você que está em casa, eu vou te chamar mais uma vez para mandar uma foto aqui para mim. Manda uma foto comigo aqui, você que está tomando café. Mostra aí o que tem na sua mesa hoje. Você que está se preparando para ir para o trabalho. Você que está se preparando para ir para a escola. Manda para a gente, deixa eu te conhecer. Deixa eu saber quem é que está comigo hoje me dando o prazer dessa audiência nesse início de semana, nessa segundona. Nada periguissosa, viu gente? Alto Astral, vamos para cima. Manda foto para a gente, a gente já está recebendo fotos aí de vários bairros de Manaus. A gente manda um abraço aí, pessoal da Zona Leste, da Zona Norte aqui da capital, da Zona Centro-Sul, onde fica aqui a TV em Tempo. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar a sua foto comigo aí, tomando esse café, iniciando a semana com Alto Astral, né? Agora, promoção do Dia das Mães, bota aí, Ricardinho, o BG do Dia das Mães para a gente mostrar que os filhos que estão em casa assistindo a gente também podem mandar o vídeo mostrando o amor pela sua mãe, viu? O Dia das Mães está chegando e a gente está com uma promoção super bacana aqui na TV. É a oportunidade de você declarar o seu amor pela sua mãe na programação da TV em Tempo. É muito simples. Eu vou fazer um videozinho também, viu, com a minha mãe. Vou mandar um videozinho parabenizando, abraçando, beijando, dizendo o quanto que a minha mãe é especial. Você vai fazer a mesma coisa também e mandar para o WhatsApp da nossa produção. Pega o papel e a caneta aí que eu vou dizer o número 993276649. Não anotou? Sem problema não. Eu repito, 993276649. 993276649. É só aguardar e ficar ligadinho na nossa programação que o seu vídeo vai passar aqui na TV em Tempo. E tem mais, hein? Nos 6 Horas Notícias nós vamos sortear um tratamento de beleza para a sua mãe. Ai, que bacana, hein? Qual é a mulher que não gosta de tratamento de beleza, hein? Arrumar o cabelo, botar aquela maquiagem top, né? Você vai ficar ligando, mandando os vídeos para a gente. Além de ter seu vídeo exibido aqui no 6 Horas Notícias, você vai concorrer a esse super prêmio. Não fica de fora. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas não sai daí. Eu estou aqui te esperando. A gente vai mostrar imagens ao vivo aí do Boleval Varumaya. Para você que está saindo de casa para trabalhar, saber como é que está o troço. Estou por enquanto tranquilo aí, viu? A gente volta já já. A gente volta já.